Bom dia, gente. Ainda não é o momento de aparecer a pessoa, porque cai da cama hoje. Nossa, que sono. Vontade de dormir mais. Aí eu tô aqui preparando o café do Arthur, e aí, como eu tinha um pãozinho que sobrou de ontem, eu não fui na padaria. Então eu falei, vou fazer uma torradinha. Geralmente eu levanto os 20 pra 6 e vou na padaria. Então eu vou fazer uma torradinha, fica bem gostoso, né? Eu gosto de forrar com papel alumínio, por causa do fogão que eu falei pra vocês, né? Que ele tá enferrujado e tal. Eu tenho que acender com esse papelzinho aqui. Enfiar lá no buraquinho pra poder acender. Vou deixar mais baixo aqui, né? E aí... Aqui vai comer danadinha, que é o nosso quente laranja. Já temos esse fuzuê aqui, gente, ó. Aqui é minha água com limão. Eu quebrei meu copo, ó, que minha mãe me deu, que eu gosto de tomar água. Vou tomando de 250 e 250, como eu já falei pra vocês. Porque aí quando eu chego em... Eu sei a quantidade que eu tô tomando, né? Pra eu tomar os 2 litros por dia. Ai, mas tá dando pra usar ainda. Tô usando. Agora eu preciso chamar o Arthur. Ó, tá saindo a torradinha do tutu, mas eu já coloquei aqui o suco de laranja e uma boa. Não vou mostrar ele, não. Porque de manhã ninguém merece, né, gente? E a torradinha aqui tá... Tá difícil de dourar. Porque é gostoso, mas douradinha, né? Acho que agora tá começando a ficar boa. Pronto. Aê! Agora sim, gente. Bom dia. Já deixei o Arthur na escola. Agora eu vou dar um pulinho no escritório pra pegar uns papéis. Que eu tenho que voltar pra casa porque hoje eu tenho um médico. E eu tenho que ir fazer umas coisinhas lá hoje. Mas aí eu vou lá rapidinho. Ai, gente. Então, dei uma atrasada hoje porque ontem a gente acabou que dormiu tarde. Ainda não consegui entrar na rotina certinho, sabe? Então a gente deu uma atrasada aí. Complicado, viu? Mas eu acabei que eu nem mostrei pra vocês o que eu mandei na lancheira do Arthur. Esqueci totalmente. Mas eu mandei melão, pão integral. E eu não gosto muito de... Eu costumo dar pão francês pro Arthur mesmo. Porque é um pão que ali, apesar de ter farinha branca e tal, é um pão que é feito... É feito na hora ali, né, gente? E esses pães de pacote, você sabe que eu sou meio chata com esse negócio de produto industrializado, né? E esses pães de pacote, eles têm muito conservante. Então eu não gosto muito. Mas de vez em quando... Mas eu como. Eu, por exemplo, eu como o pão integral às vezes, sabe? Também não dá pra encanar muito com isso. E aí eu mandei... Não tinha mais muita opção de fruta lá em casa. Eu gosto sempre de mandar uma fruta, tipo melão, e mandaria um morango junto. Ou uma uva, um kiwi. Mas não tinha muita opção. Vocês verem, né? No último vídeo eu falei que eu tava indo comprar... Que eu ia fazer compra, né? Já acabou praticamente tudo. Tem algumas coisinhas só lá. E aí ele tem a opção de comer na escola. Ele pode comer na escola. Tem uns kits, né? Uns lanchinhos lá que ele pode escolher. Mas ele não gosta muito. Ele gosta de levar. Mas provavelmente amanhã ele vai comer lá. É pão na chapa, com fruta. É tipo assim. Mas ele gosta de levar e ele gosta de surpresa. Ele não gosta que eu falo o que é que eu tô mandando, sabe? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Cheguei, gente. Gente, olha só. O Arthur, ele acorda, sai fechando. Tudo que é persiano, ó. Por causa da luz, né? Olha essa bagunça. Eu preciso arrumar isso daqui. Olha a mesa, a situação. Nem tirei a mesa do café. E aqui esses cadernos, o Arthur, ele tá levando os livros todos os dias, sabe? Antes dele levar, eu ficava na escola. Agora eles levam e vai e volta. Então tem que mandar os livros, os cadernos da aula correspondente. Aí eu chego, ponho aqui na pontinha da mesa e limpo pra guardar lá dentro. E aí depois vai pegando. Mas ontem eu acabei que eu não limpei. O dicionário que ele tava usando ontem. Eu deixei esse alicate aqui pra poder levar pra amolar. E isso daqui, eu tô embrulhando as máscaras dele nesse papel filme. E colocando dentro da necessaire. Fica a dica aí pra vocês. A embrulha. Porque assim... Eu tava colocando, tipo, duas, três máscaras dentro da necessaire. E pronto. Aí eu falei. Se ele não lavar a mão, quando ele for pegar a outra máscara. Que eu acredito que eles estejam lavando. Mas se ele não lavar, ele vai mexer a mão dele e vai encostar em todas as máscaras limpas que estão lá. Porque eu tô mandando duas, três máscaras. Ele vai com a de tecido. E eu tô mandando as descartáveis. Eu até mostrei em algum vídeo aí pra vocês. Umas descartáveis que eu comprei, que eu gostei bastante. E aí que eu tivesse a ideia de embrulhá-las por unidade, né? Individualmente. E aí ele vai, pega aquela embrulhadinha, tira e as outras vão ficar ok. Gente, se a pessoa já tinha mania de limpeza, imagina que esse negócio de coronavírus, né? Só piorou a situação aqui. A cozinha também, ó. Olha isso. Deixei toda a bagunça das frutas aqui. Eu vou organizar, arrumar tudo isso. E eu tenho que dar uma limpadinha nos banheiros. Mas eu vou tomar café primeiro. E vou lavar minha mão, né? Porque eu ainda não lavei. Passei álcool mais uma vez. Esse é o pão que eu falei pra vocês. Pão do forno. Eu peguei esse 100% integral, mas tem o normal também. Ele é gostoso, ele é fofinho, sabe? Bem gostoso. Eu mandei uma fatia pro Arthur. Aí aqui a minha moda, gente. Olha só. Aqui tem um ovo. E aí eu ponho uma fatia de queijo embaixo. Uma em cima e o tomate. Gente, fica muito bom. Se tiver orégano, coloca também. Porque não tá suja. Coloca orégano também se tiver. Que eu tô sem. Aqui o meu acabou. Fica muito gostoso. Esse queijo é um queijo sem lactose que eu comprei. Ah, porque se só você não tem alergia a lactose. Não, porque eu comprei. Porque ele é gostosinho. Ele é mais suave, sabe? É mais gostoso do que o de búfala, eu achei. E é isso. As modas da Lidia. Aqui eu tô fervendo uma água. Essa canequinha fica aqui que é onde eu fervo as máscaras. Eu lavo com detergente e depois eu dou uma fervida. E, gente, vou contar mais uma pra vocês. Segredo, hein? Fica aqui entre nós. Eu tirei a loucinha aqui. Em vez de eu lavar, eu tirei e pus aqui. Deixa eu falar olhando aqui pra vocês. O que acontece? Não pode lavar ovo, né? Eu não lavo ovo. Eu compro, ele vai direto pro... Deixa eu apagar aqui. Ele vai direto pro... Pra aqueles suportezinhos. Eu comprei aqueles suportezinhos pra colocar ovo. E aí, quando eu vou preparar, eu lavo o ovo. Só que eu não vou lavar o ovo em cima da louça. Tinha que ter lavado a louça pra lavar o ovo. Mas aí eu tiro, ponho ali no cantinho, né? Tiro, ponho ali no cantinho. E aí, é... Lavei o ovo. Preparei o ovo. A caneca com a água que tá fervendo ali. Eu vou jogar na pia. Toda vez que você faz ovo, você faz isso, Lidia? Toda vez. É normal? Não, não é normal. É mania. Coisa da Lidia. Lidia, se você vir na minha casa, você não vai comer? Porque eu não faço isso. Eu como, gente. A minha mãe fala, nossa, mas não precisa de tudo isso. Mas é uma coisa, assim, que é automático. É pegar um ovo na geladeira, põe água pra ferver. E não pode ter louça na pia. Eu não lavo o ovo em cima da louça que tá na pia. Então, vai pegando aí as manias, gente. Vai pegando. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu sou viciada em leite com café. Aí eu compro esse daqui, ó. Também sem lactose. Esse leite de... Esses leites de garrafinha, que são os leites frescos, né? A variedade deles é bem pouca. Eles são mais saudáveis, né? Porque quer dizer, leite... Na minha opinião, o leite não é saudável. Mas ele tem menos conservante. Tudo que tem uma validade menor, vai ter menos conservante, né? E aí eu compro sempre esse. Mas eu não tomo leite direto. Eu compro uma garrafinha, daí eu tomo. E quando acaba, depois de um bom tempo, eu vou comprar de novo. Eu costumo tomar suco mesmo com o Arthur. E é isso, gente. Eu vou para o Tagarela e vou tomar café. Porque tem coisa pra fazer, viu? E a série do momento agora é essa, ó. Mãe só tem duas. Gente, eu gosto muito de espanhol. Adoro espanhol. Acho lindo espanhol. Então, por isso que eu sou fissurada em séries mexicanas. Mexicanas, espanholas, enfim. Que fala espanhol, né? A maioria que eu assisti foram espanholas, né? Tipo, telefonistas, Grand Hotel. Muito legal. E essa tá muito legal. Porque é uma série... A minha irmã que começou a assistir, aí eu falei, vou assistir também. Eu acabei a Casa das Flores e falei, vou assistir também. Ah, mas eu assisti uma série rapidinha, aí, que foi aquela Amigas para Sempre, gente. Super indico. Muito legal. Só que acaba no ar. Ai, não posso dar spoiler. Enfim. Essa é bem bonitinha. E essa é a Maria Joaquina, gente. Quem foi criança na década de 90, assistiu Carroceu e Tiquititas, né? Então, é, Tiquititas é a versão brasileira, que tinha a Fernanda Souza e tal. E a Maria Joaquina, gente. Ela tá muito bonita ainda, nossa. E vamos comer, né? Tá aqui meu pãozinho. Fica muito bom, muito bom mesmo. E meu leite com café tá aqui. Dei uma organizada ali, abri. Dei uma organizada aqui no sofá. Essa aqui é a minha colchonete, que eu tô treinando em casa. Não tô descendo pra academia, não. Eu preciso muito limpar essa porta, esses vidros, sabe? Vamos lá, vou abrir as janelas. Tem que arrumar a cama e eu preciso limpar os banheiros. Eu lavei esses dias, mas precisa limpar, passar um lisoforme no chão, o meu e o do Arthur. Então, por enquanto, eu vou jogar uma candida nos vasos, pra deixar um pouco de molho na pia. E aí eu já venho pra dar uma bela de uma limpada, sabe? Porque lavar sempre assim não precisa, né? E o box, gente, quando eu vou tomar banho, eu simplesmente venho com a buchinha, o detergente. E quando eu vou tomar banho, eu limpo ali, entendeu? Porque eu lavo a cada 15 dias, é o suficiente. Mas tá precisando dar uma limpada mesmo. É o que eu vou fazer antes de sair. Tem uma buchinha aqui nessa parte do espelho que fica respingado de pasta de dente, principalmente no meio do Arthur, né? Aí é que eu esfreguei o detergente. E aí eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo, ó. Aqui no meu também eu já esfreguei. Agora pra limpar o vaso, eu uso esses lencinhos umedecidos, ó. Que é com álcool e tal. Só que aí eu vou limpar o vaso com ele, né? Tiro todo o pó, tal. Os vasos já estão na candida. E aí, só que ele faz uma espuminha. Aí depois eu pego o papel higiênico, o álcool e finalizo com papel e álcool pra secar, pra tirar aquela espuminha e tal. É assim que eu limpo, gente. E no chão eu passo o lisoforme. Deixo agir uns 10 minutinhos. E depois limpo o chão. E aí depois eu enxago. E aí fica limpinho, ó. Então, eu vou fazer aqui. Eu tô sem tripé, gente. Senão eu ia mostrar pra vocês. Preciso muito comprar um tripé, gente. Já limpei o chão, tudo limpinho. Agora eu vou jogar esse pato aqui, ó. Olha como que tá a porta aqui. Tá bem feio. Ai, caiu. Eu vou jogar esse pato aqui, que ele é bem cheirosinho. Vou deixar pra dar descarga quando voltar. E vou passar esse aqui no espelho com essa flanelinha. Aí, gente, eu ia dar uma dica pra vocês. Esse cheirinho, quer ver? Eu tenho um guardado aqui. Aonde que eu não lembro? Tá aqui no armarinho do Arthur. Eu tenho um cheirinho guardado aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é baratinho. Ele acaba rapidinho, gente. Mas é muito gostoso. O cheiro fica super forte. Fica na casa inteira. Eu ponho aqui no banheiro do Arthur, naquela prateleirinha ali, ó. E fica muito cheiroso. Então, eu vou finalizar aqui. Eu tive que parar pra responder uns e-mails. E eu já tô quase na hora de sair. E aí, quando eu voltar, eu ponho as coisas no lugar. Gente, que corre. Nossa senhora. Tô indo agora. Deu tempo de finalizar os banheiros, mas não deu tempo de lavar louça. Tô aproveitando que o farol tá fechado. A gente programa as coisas e não dá tempo, né? Agora, quando eu chegar, eu tenho que já lavar a louça, arrumar a mesa pra poder dar almoço. Pra gente poder almoçar. A sorte é que eu tenho o almoço pronto. Mas aí, enquanto o Arthur tomar banho, eu faço. Eu ajeito o resto. O importante era os banheiros que estavam me incomodando. Então, eu tô indo num clínico geral. Eu vou deixar passando aqui no cards. Aqui no cards. O vídeo de quando eu descobri uma bolinha, assim, abaixo da minha costela e tal. E aí, foi lá no começo da pandemia. Foi difícil até achar um clínico geral que estivesse atendendo. Porque foi em abril isso. E aí, eu achei esse médico aqui no Paraíso. É pertinho. Tô no trânsito, mas tudo bem. E... Aí, eu fiz os exames. Ele falou que era um lipoma. Que não tinha problema. Não precisava ficar preocupada. A médica que fez o tração também falou a mesma coisa. E eu acabei esquecendo, gente. Desde abril. Mas, enfim. Aí, agora eu falei. Não. Eu tô sentindo ele meio dolorido. Sabe? Quando eu mexo. Eu não sei se é pra doer, assim. Lipoma, né? Então, eu vou levar os exames pra ele ver. Provavelmente, ele vai pedir pra eu repetir, né? Não sei. Quando eu sair da consulta, eu falo pra vocês. Porque já tem muito tempo, né? Então, talvez ele peça pra repetir esses exames. Eu queria muito deixar o carro no Shopping Paulista. Pra eu poder, depois, se desse tempo, antes de pegar o Arthur. Aproveitar pra pegar umas coisinhas num mercadinho que tem lá dentro, sabe? Uma mãozinha ou algumas coisinhas básicas. Mas, eu acho que não vai dar tempo. Porque falta oito minutos. E aí, pra deixar o carro no Shopping, eu tenho que descer. Eu tenho que... Se bem que agora tá andando bem o trânsito. Vamos ver. Quando eu sair de lá, eu falo pra vocês. Olha, olha. Faz o precinho. Gente, olha o que eu tô fazendo de cueca. Achei essa aqui bonitinha, mas olha o preço da cueca, gente. Aqui na Zara. R$70,00 duas cuecas. Aí não dá, né? Aí deixa pro pai, pro pai compra. Bom, como vocês podem ver, já estou entrando. Cheguei em casa. Cheguei, a gente almoçou. Eu lavei a louça que eu tinha deixado. A gente almoçou. A sorte é que eu tinha comida pronta, né? Agora eu vou tirar as coisas da lancheira dele. E tem... Como eu já tinha comida pronta, tem bem pouquinho a louça do almoço. Aí eu vou lavar a loucinha do almoço. Aí depois eu sento ali pra explicar pra vocês o que que o médico falou. Vamos ver aqui o que que o Arthur comeu. Essas coisas aqui. Isso aqui tava na minha bolsa. Isso aqui o Arthur levou pra casa do pai dele. Isso aqui é dominó. Aí trouxe e eu preciso dar uma limpada pra guardar. Vamos ver aqui como que voltou a lancheira do senhor Arthur. Olha, gente. Eu tenho um vídeo aí onde eu arrumo a lancheira do Arthur. Aí eu mostrei pra vocês aqui o... Esse gelo que eu ponho no fundo. Agora no calor ele é ótimo. Porque além dele deixar a lancheira firme, porque ele não é aquele molho, ele é de plástico. Então além dele deixar a lancheira firme, o lanche fica bem fresquinho, né? Principalmente a frutinha. Vamos ver, gente. O que que veio aqui, porque aí eu já lavo tudo junto. Ele não comeu o pão. Olha só. Não comeu o pão. Mas comeu a fruta. Com um pedacinho só de melão. Acho que ele não gostou desse pão, gente. Ele tá acostumado com pão francês. Ele gosta muito de pão integral, mas caseiro. Pão integral que a minha mãe faz, ele adora. Mas esse aqui ele não gostou, pelo jeito. E aqui eu tinha colocado uns pedacinhos de chocolate ao leite. E é isso. Só só eu vou mostrar pra vocês aqui os banheiros prontos, ó. Ficou bem limpinho. É muito cheiroso aquilo, gente, ó. É muito cheiroso. Vou expor o saquinho aqui no lixinho. E o meu também está limpinho. Preciso pôr o saquinho também. Gente, isso daqui é muito bom, viu? Olha. Uma das poucas coisas que eu usei no meu cabelo e deixou meu cabelo bem hidratado. Gostei muito. É isso aí, gente. Missão cumprida. Pelo menos aqui, né? Eu ia ter feito outras coisas hoje, mas não deu tempo. Mas tudo bem. Pelo menos amanhã eu tô mais tranquila. Então, a questão do médico, gente, como eu expliquei lá pra vocês no carro, que foi um retorno quase um ano depois, mas tudo bem. E ele falou que é mesmo o lipoma, né? Como a gente já sabia, que é uma bolinha de gordura, né? Um carocinho de gordura. E ele falou que é pra eu parar de cutucar, porque senão vai inflamar e por isso que fica dolorido. Eu não sei se eu tenho cutucado tanto assim pra chegar a ficar dolorido. Mas ele falou que como é numa posição assim que a gente se inclina, que é bem abaixo da costela, talvez seja por isso também. E se incomodar, a gente opera e tira. Mas eu vou refazer o exame. Ele falou pra eu fazer o exame daqui uma semana, mais ou menos, quando não tiver mais assim dolorido. Porque tá dolorido ao toque, sabe? Só quando eu mexo. Pra refazer o exame pra ver se aumentou, né? Da última vez que eu fiz, que foi em abril. Então é isso, gente. Daqui a pouco vai começar a aula de inglês do Arthur. E aí eu vou fazer mais algumas coisinhas, lavar meu cabelo. E era pra ser só a rotina da manhã, mas então eu vim aqui finalizar o vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha, tá bom? Um super beijo, miguxas e miguxos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Só agora às 9 da noite que eu consegui finalizar a pia. Ficou faltando limpar o grill, que eu coloquei pão ali hoje que tá cheio de farelo. E aqui eu vou deixar de molho. Eu coloquei feijão de molho aqui pra cozinhar amanhã. Vou cortar um kiwizinho aqui pro Arthur e vou comer esse marrom. Que é a metade do que eu cortei de manhã ainda. Eu acho que comer na hora, mas eu esqueci. E é isso aí. Agora sim. Tchau! 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 Tchau!